Bom dia, áudio. Esse áudio aí toca bem nesse lance aí, desse comichão aí que a gente sente aí. Comichão que quando você percebe aí e tenta ficar com ele aí, cara, é maluco, porque uma simples bala que você coloca na boca ali já te distrai, né, da realidade desse comichão aí, sabe? A simples, enfim, a distração, né? E aí ontem eu cheguei em casa percebendo esse comichão aí, eu me propus a ficar com ele, né? E aí o meu filho ali e tal, a rotina da casa, sentar ali pra brincar com ele e tal. E nesse percebimento aí, totalmente presente com ele ali, brincando de carrinho no chão e tal. Um momento bom, mas de fundo ainda percebia essa insatisfação, essa coisa assim, sabe? Tipo, aí em determinado momento lá, ele tinha que fazer as coisas dele, dei banho nele e tal. E aí houve o percebimento, né, de que tudo que você vai fazer te distrai disso, da realidade. E aí de determinada forma, quando você senta, né, depois que ele dormiu, que tava tudo em silêncio, que você senta só com você mesmo, essa coisa te cutuca, te cutuca pra você ir fazer, pra você ir tomar água, pra você ir botar uma bala na boca, te cutuca pra você ir comer, às vezes você nem precisa comer, já comeu, não tá com fome. Mas te cutuca pra você ir buscar um chocolate, te cutuca pra você ir... É impressionante, bicho. E aí, tipo, não, vou ficar com essa parada aqui, entendeu? Vou acolher, vou entender ela, vou dormir com ela, vou ficar com ela. E, cara, num momento de distração eu fui comer um pão antes de dormir, achando que tava ainda com ela, mas na verdade eu já estava me distraindo. Comi um pão, já veio aquela sensação de prazer, já deitei na cama, ah, já deu aquele... Mas tava lá, tava lá. E eu achando que, mesmo eu indo lá comer aquele pãozinho e tal, que eu ia, não, me manter olhando pra ela. Não se mantém, porque daí já perde, já perde totalmente, já se distrai, cara, sabe? Embora você tenha ali a observação do que você tá fazendo e tal, mas o que de fato importa é que é essa insatisfação que move os teus impulsos, que te coloca nesse frenesi aí, já foi perdido, sabe? E é isso que eu senti, já foi perdido. E aí eu já comi o pão, já bateu aquele prazerzinho ali do pão, já deitei, já perdi a oportunidade de... Não perder, mas, enfim, sair da oportunidade ali de entender mais, né? De cuidar mais daquilo, de olhar mais praquilo, enfim. São incontáveis os mecanismos de fuga bem sutis que não são percebidos pela sociedade. Álcool é fácil, droga, o sexo, o jogo, comer, fumar compulsivo, tudo isso é percebido muito facilmente com fugas, porque ele acaba causando uma forma de desordem no meio do ambiente pra quem tá relacionado diretamente com quem tá fazendo uso desse tipo de objeto de fuga. Agora, existem vários outros mecanismos de fuga que são muito sutis e que a sociedade não percebe. Ela não vê isso como prejudicial. Como, por exemplo, né? Essa inquietude que faz a gente o dia inteiro tá correndo atrás de guloseimas e mais guloseimas. Isso é interessante pro mercado, né? Porque produz lucro. Vamos vender açúcar, vamos vender sal, vamos vender gordura, vamos que vamos, vamos consumir. Aí você vai vendo o que que essa inquietude tá fazendo com os corpos de todos nós aí, né? Do ser humano. Ver como que estamos ficando cada vez mais obesos, mesmo as crianças já com obesidade mórbida, né? Assim como não é percebido, por exemplo, o vício por novos empreendimentos, que é uma forma de fugir da inquietude. Isso não é visto como um padrão obsessivo compulsivo, né? Vamos lá, mais uma loja, mais uma loja, mais uma filial, mais outra filial, vamos lá, uma fábrica maior, vamos. Tudo isso se torna socialmente justificável como algo glorioso, né? Porque você está contribuindo para o nosso belo quadro social. Você é um cidadão respeitável que ganha muito mais do que 4 mil cruzeiros por mês, né? Então, isso não é percebido. Não se torna claro, né? Esses mecanismos mais sutis de fuga da inquietude. Vamos lá, vamos produzir mais armamento. Vamos aumentar a quantidade de soldados, né? Vamos lá, vamos aumentar o nosso efetivo. Tudo isso tá em inquietude e o medo ali por trás. E isso não é percebido. Isso não é percebido. O cara tá ali, tá vivendo sem sentido, né? Ah, já sei. Vou servir a pátria pra ver se acho um sentido na minha vida. Em vez de eu ficar morrendo diariamente com balas, com guloseimas, né? Eu vou lá e morro com bala de canhão. Morro mais rapidamente, né? Do que aí 40, 50 anos fugindo através de outros tipos de bala aí da inquietude. E aí, eu vou lá e morro com bala aí da inquietude. E aí, eu vou lá e morro com bala aí. E aí, eu vou lá e morro com bala aí da inquietude. E aí, eu vou lá e morro com bala aí. E aí, eu vou lá e morro com bala aí da inquietude.